E bom rapaziada, depois do período time skip, nós tivemos a incrível surpresa de que a Okiji, o antiga almirante da marinha, havia entrado no bando dos piratas do Barra Negra. Mas a gente sabe que a personalidade de ambos não bate muito bem. Tite é um homem fiel e muito cruel que faz de tudo para alcançar seus objetivos. Já o Okiji é realmente um homem da paz que busca a justiça do seu jeito tranquilo de ser. Ele parece até um baiano, né? Mas o que realmente aconteceu para ele ter entrado no bando? Bom, se quer saber, assista até o final. Já deixa o like no vídeo, é muito importante. Depois se inscreve aí, ativa o sininho e vem comigo. E bom, quem acompanha o pin sabe que o antiga almirante da frota era Sengoku, o Buda. E após a Guerra dos Melhores, lá em Marifold, ele deixou seu posto e indicou a Okiji como seu substituto. Mas, como sabemos, a Kaino ficou bastante irritado com a decisão e disse que não queria trabalhar para alguém como a Okiji. E no ato de pura inveja e egoísmo, desafiou seu companheiro para uma batalha que iria decidir quem deveria conseguir o posto. Não conseguindo lidar com a traição, a Okiji saiu da marinha e começou a trabalhar no submundo e também se aproximou de Barra Negra. E rapaziada, ainda não sabemos quais são seus planos, mas, sejam lá quais forem eles, com certeza, causarão uma bala no mundo. Bom, durante o arco de Drezosa, o Gurusei comentou que Kuzan havia dedicado todo o seu poder para ajudar Barra Negra. A Kaino havia respondido que Kuzan estava há muito tempo fora de seu cargo e o que ele fizesse de agora em diante não tinha mais nada a ver com o governo. Não foi revelado quando exatamente Kuzan formou uma aliança com os piratas Barra Negra. Mas, é provável que ele tenha entrado para o bando logo após ter perdido para o Akaino e ter perdido o posto de almirante da frota da marinha. Isso provavelmente deve ter acontecido depois do arco de Punk Hazard, pois, no finalzinho desse mesmo arco, a Okiji estava perambulando pelo local e até participou no ato final. Nessa ocasião, ele acabou salvando seu amigo Smoke de ser morto pelas mãos do Flamingo, que está prestes a matá-lo. Já no arco seguinte, que no caso é a Indrezosa, Jesus Budges estava falando com Barra Negra dizendo para ele não confiar em alguém como a Okiji. É provável que durante os eventos de Drezosa, o ex-almirante já tem ido até lá para tentar se aliar ao bando de Tite. Já na história de capa do capítulo 1064, foi mostrado que Barra Negra enviou o Cousin Ivan Hauge para Chocolate 2 em Tortoland para sequestrar Charlotte Purim. Isso mostra que a Okiji realmente está trabalhando como um dos comodantes do bando de Tite. Mano, olha que tripulação foda. Mas eu duvido muito que ele tenha ido para o lado Barra Negra porque acredita nos seus ideais e porque quer vê-lo como rei dos piratas. Afinal, se você for parar para pensar, não tem sentido alguém como a Okiji querer ser amiguinho do Tite. A gente sabe que a Okiji é o homem do bem, tanto é que recentemente vimos que ele não matou aquele gigante lá da terra de Ohara. O que prova que ele realmente tem boa índole. Talvez ele ainda queira combater o mal, só que dessa vez sem intervenção do governo que acaba limitando seus movimentos. Talvez ele tenha entrado como infiltrado no bando de Tite, pois sabe que não existe ninguém mais podre e cruel no mundo da pirataria como ele. Sendo assim, é provável que em algum momento ele poderia sabotar o bando Barra Negra para tentar fazer com que ele seja preso. Caso isso acabe acontecendo, isso abriria margem para a possibilidade de Okiji, talvez, até entrar para o bando Chapado de Palha. Porque pense comigo, qual o melhor lugar para ele trazer a verdadeira justiça? Com certeza, o caminho mais claro de se fazer isso é ao lado de Luffy, pois ele e sua tripulação estão constantemente acabando com todo o mal em uma determinada ilha. Mas e aí? Gostaria de ver o Alkiji subindo no Sunny? Comenta aqui embaixo a sua opinião, beleza?